Quer comprar barato? O melhor preço do Brás, fornecedor barato, eu trago pra vocês hoje aquele fornecedor bem barato mesmo, preços a partir de R$ 13,00, temos aqui nós estamos aqui no Shopping Azulão, primeiro andar, você vai subir a escada rolante vai passar em frente desse corredor e bem aqui de esquina nós já encontramos esse fornecedor barato, barato demais, na Ará Confecções quer conferir comigo? Vem comigo conferir, cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram eu vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo também vou deixar o link do WhatsApp pra você acessar direto e já falar com a loja meus amores, é show demais, eu falei que nós temos precinhos aqui de R$ 13,00, temos mas tem mais opções, chegou mais opções de modelinhos, de vestidos barato pra vocês esse aqui é no Duna, bem gostoso de se pegar o tecido, acompanhar a faixinha R$ 38,00, modelinho ciganinha, você pode usar mais despojadinho, R$ 38,00, poazinho com a manguinha bufante, ó, manga longa bufante, nós temos aqui o poazinho veja que ele acompanha a faixinha, R$ 48,00, tecido Duna bem encorpado, excelente qualidade R$ 48,00, vestido no moletinho, também temos aqui, acabou de chegar, comprimento mais mídia, ó, com fenda no moletinho, R$ 42,00, tecido moletinho, tem cores de R$ 32,00 também temos aqui, aquele vestido mais curto, com manga, ó, com manga japonesa no tecido malha viscolaícria, R$ 32,00, no Romantic também chegou, ó, bem encorpado a qualidade, excelente, bem gostoso de se pegar, ó, a qualidade, não tem transparência bem gostoso de se pegar na malha Romantic, também é o modelo ciganinha, por R$ 32,00, ó, regatinha tem, que esse botãozinho, ó, de cristal, olha o comprimento, que tá legal R$ 28,00 na malha Liganete, o comprimento está excelente, R$ 28,00 também, isso aqui, ó, com manguinha, bem discretinho, comprimento excelente, pode ver, ó, que ele não tem transparência, a qualidade é ótima, R$ 28,00, temos variantes de cores, e esse modelinho aqui, ó, tem detalhe aqui na lateral, ó, pra fazer a amarração aqui na lateral, por R$ 28,00, o acabamento é perfeito, são peças de qualidade e com preço especial pra vocês que revendem, linhas plus size, temos aqui de R$ 28,00, ó, com listra mais larga, listrada mais fininha, é o modelo plus size, ó, por R$ 21,00, R$ 22,00, R$ 21,00, listra, ó, por R$ 17,00, tem opções de cores R$ 17,00, olha só as opções na listrada, com manga dobrada, japonesa, R$ 17,00, cor única também tem por R$ 16,00, ó, tem a malha lésia, manga bufante R$ 13,00, a manga girassol R$ 13,00, e no tricô também tem com preço especial de R$ 25,00, R$ 27,00, e a qualidade é excelente, aquele tricô mais grosso, bem encorpado, é pra você fazer sucesso mesmo, R$ 25,00, R$ 27,00, olha essa daqui, abaixou tudo aqui na naraca confecções, ó, R$ 27,00, R$ 26,00, a de cerejinha, corre pra cá, vem conferir, tricô tá muito barato aqui, tá tudo muito barato, de R$ 30,00 também temos, tem variante de cores, olha só que bonita, só R$ 30,00, agora a calça alfaiataria, meus amores, ó, acompanha o centinho por R$ 44,00, do P ao G, no tricô canelado por R$ 30,00, repare que a qualidade é excelente, aquele tricô bem encorpado, ó, bem gostoso de se pegar, R$ 30,00, e a calça alfaiataria, R$ 44,00, aqui mais opção de tricô, com essa manga mais bufante aqui, ó, bem trabalhadinha, R$ 35,00, e a calça mantém, R$ 44,00, tem variante de cores, bastante opção de tricô, barato aqui na naraca, ó, quer aproveitar o finalzinho de inverno, já corre pra cá, vem conferir as peças, R$ 35,00, ó, toda trabalhada com tricô, com qualidade, e de R$ 35,00, de R$ 30,00 também tem, ó, a qualidade da peça, é bem encorpada mesmo, ó, preço bem legal mesmo, então você vende, você é empreendedor, já corre, vem conferir todos os modelos da Naraca Confecções, tricô a partir de R$ 25,00, R$ 30,00, e calças, alfaiataria, de R$ 44,00, do P ao G, olha só, o casaquinho cardiga, com qualidade muito boa, também, bem encorpado, R$ 42,00, o cardiga, opções de R$ 40,00, também temos, ó, a qualidade, perfeita, R$ 40,00, temos também, ó, o conjunto, no moletinho por R$ 57,00, tem cores bacana aí pra vocês, tá bacana, hein, moletinho por R$ 57,00, e na lãzinha, modelando até o manequim plus size, por R$ 58,00, na lãzinha com manga bufante, blusinha na malha lese com manga girassol, R$ 13,00, a qualidade é boa, ó, bem encorpado, a costura bem acabada, R$ 13,00, também R$ 13,00, que a manguinha é bufante, R$ 13,00, ó, na malha viscolaicra R$ 17,00, com manga dobrada japonesa, R$ 17,00, também esse modelinho aqui listrado, tá super em alta, tem densa as blusinhas, só R$ 17,00 aqui na Nara, que tem cores diversas, ó, R$ 16,00 na malha viscolaicra, aqui é mais pra vocês conferirem cores, que eu mostrei pra vocês de todos os modelos, ó, na lãzinha R$ 58,00, trijunto, R$ 65,00 o trijunto, a regata, o cardigan e a calça, no moletinho por R$ 57,00, vestido com cardigan, R$ 42,00 na lãzinha, vestidinho no romantique, R$ 30,00, conjuntinho por R$ 45,00 no tricô, cardigan de R$ 42,00, R$ 40,00, esquadriculado do xadrez R$ 38,00, ó, no tricô, tá lindo esse daqui, ó, R$ 36,00, lindo mesmo esse daqui, ó, aproveita, uma ótima opção, e as cores estão lindas, ó, R$ 30,00, tricô canelado, tem mais opções por R$ 30,00, R$ 35,00, ó, toda trabalhadinha, esse modelo aqui tem detalhe de botãozinho na manga, ó, mais opções aqui, com a manguinha trabalhada de R$ 35,00, saia no bengaline R$ 22,00, no bengaline por R$ 20,00, com detalhe de botão, opções de cores R$ 20,00, com botão, com viés, R$ 20,00, confira o tamanho via WhatsApp, vestido no duna, por R$ 46,00, manga longa, qualidade excelente, ó, babadinho, faixinha pra fazer amarração, ó, tem tamanhos, aí confira via WhatsApp, R$ 46,00, R$ 48,00, na manga longa, esse é novidade, acabou de chegar, o vestido midi no moletim por R$ 42,00, opções de cores que eu já mostrei pra vocês, no duna, de R$ 32,00, R$ 38,00, R$ 32,00, ó, no romantique, cada um mais lindo do que o outro, então se você quer comprar barato, aproveita, diversos modelos que temos aqui na Nara, confecções, fornecedor barato, pra você que revende, quer dar uma misturada aí com as peças que você tem na sua loja, aproveita, corre pra cá, vem conferir todos os modelos da Nara, confecções. A notícia boa, pra comprar presencial, acima de 3, 4 peças, você já leva pra revenda, no valor de atacado, pra você comprar pro seu próprio uso também, valor muito bacana, preciinho baixo mesmo, pra enviar também, ela envia acima de 3 a 4 peças, já envia pra todo o Brasil, faz zona de discussão, faz correios, então não fica de fora, vindo a loja, fala que você veio através da Superchic, pra ajudar meu trabalho, deixa aí um like, se inscreva no canal, beijo, beijo. Tchau. Tchau.